Música O narrador e jornalista esportivo Donizete Melo recebeu o título de cidadão honorário do município de Foz do Iguaçu. A sessão solene foi realizada no dia 10 de maio de 2018 no plenário Inácio de Sá Sotomaior. No início do evento a biografia do radialista foi lida para o público. O município de Melo nasceu em 15 de setembro de 1955 em Bela Vista do Pará. Em seguida todos puderam assistir a um vídeo com homenagens de amigos e admiradores do profissional. Donizete Melo, o locutor poeta do rádio. Parabéns pela homenagem campeão. Parabéns e nós de alguma maneira estamos também... Emocionado, o vereador proponente da honraria Anderson Andrade foi o primeiro a falar na tribuna. No discurso, o parlamentar salientou o bom trabalho realizado por Donizete Melo. Márcio Rosa também aproveitou a oportunidade para falar da admiração que tem pelo narrador. É uma pessoa da qual o Foz do Iguaçu tem um carinho imenso. Ele apenas não escreveu a história do esporte em Foz. Ele deu vida para as pessoas e narrou histórias de cidadãos iguaçuenses que foram campeões mundiais em diversos níveis de competição. Então é mais que merecido e em nome de Donizete esperamos estar contemplando toda a imprensa, não só do esporte, mas a imprensa de Foz do Iguaçu. O primeiro secretário da Casa de Leis, Eliseu Liberato, fez a leitura do pergaminho que concede a Donizete Melo o título de cidadão honorário do município. Em seguida o documento foi entregue ao jornalista pelas mãos do presidente Rogério Quadros e do vereador Anderson Andrade. Na hora do discurso, a emoção quase atrapalhou o homenageado. Donizete Jacinto de Melo nasceu na cidade de Bela Vista do Paraíso, no norte do Paraná. Formado pela Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão, ele chegou a trabalhar como professor e diretor de escolas do Paraná e também do Mato Grosso. Mas foi no ano de 1982 que Donizete conheceu sua verdadeira paixão, o rádio. A comunicação é um dom, você tem que ter um dom. E o dia 15 de setembro, eu não consigo esquecer, porque 15 de setembro é o dia do meu nascimento. E foi quando eu comecei a trabalhar em rádio, em Ubiratã, a rádio difusora. E a questão é que não tinha como conciliar você fazer rádio e, ao mesmo tempo, você ficar na direção de um estabelecimento educacional. Então, eu tive que optar. E aí eu optei em 82 para o setor de comunicação. E era uma paixão, porque eu comecei a gostar de comunicação de garoto. O radialista foi o responsável por dar aquela dose extra de emoção e bom humor ao esporte paranaense. Experiente na área do jornalismo esportivo, Donizete chegou a narrar, inclusive, jogos da seleção brasileira de futebol. Em nível nacional, o jogo Brasil e Islândia, em 94, antes da Copa do Mundo, foi um jogo que marcou, porque ali definiu a zaga da seleção brasileira para a Copa, quando o Márcio Santos e o Aldair ganharam a posição dos dois, Ricardo, para ir para a Copa de 1994. Então, ali ficou muito marcado. E não apenas pelos zagueiros brasileiros, mas pelo camisa 5 e 10 da Islândia, porque eles eram gêmeos e um parecido com o outro. E quando você está fazendo uma transmissão, você está no rádio, você se preocupa com quem está na televisão, porque na sua cidade, na sua região, eles abaixam o volume da televisão para te ouvir. E aí, lá eu perdi alguns quilos para tentar acertar o nome dos 5 e do 10, para não errar. O vereador e ex-craque do futsal paranaense, Anderson Andrade, já foi o protagonista de muitas histórias contadas por Donizete Melo. Eu tive a oportunidade do nosso tricampeonato paranaense, pelo Fosfutsal, antiga máquina mortífera, de ele ser o narrador. Eu tive um título de campeão brasileiro também, jogando lá em Campo Morão e ele narrando. E também no dia a dia, eu acho que todo atleta, ele também busca a questão do reconhecimento pelo seu trabalho, de você vivenciar e abrir um jornal como a Gazetinha e ter lá a tua história, a tua matéria, o gol que você fez. E o Donizete sempre foi imparcial, ele sempre atendeu todas as modalidades, todas as pessoas, uma humildade que ele demonstrou na vida dele, no dia a dia. E esse reconhecimento, eu acho que mais do que justo. Familiares, autoridades e vários amigos do narrador compareceram à Câmara para prestigiar o evento. Para eles, Donizete, além de um grande incentivador do esporte local, é também um ícone do rádio iguaçuense. Representa a ética profissional que tem que ser seguida à risca por todos os profissionais que atuam na área de imprensa, que é com a obrigação e a responsabilidade de levar a informação para a sociedade de uma forma clara, objetiva, sem distorcer os fatos, sem partidarismo, sem lado, é a informação nua e crua. Essa ética representa na profissão, na história, na caminhada do Donizete Melo, desde muito cedo, principalmente na área esportiva. Com certeza, pelo trabalho que ele realizou, que ele tem realizado, vai continuar realizando, apoiando todos os nossos profissionais, professores de educação física, atletas, essas, no caso, entidades que realmente promovem a educação física e o esporte em nossa cidade. Mais de 20 anos de fósforo. Não tem outra pessoa que conhece o que o nosso jornalista Donizete de Melo conhece. Para Donizete, esta honraria significa um importante reconhecimento ao trabalho que ele tem desenvolvido ao longo de sua carreira. É algo, assim, inesquecível, marcante, né? Porque é o reconhecimento que existe do trabalho que se faz. E esse título, como eu disse no pronunciamento, temos que dividir com todos. os confrades, com todos que estão na comunicação, aqueles que estiveram, que temos que respeitar muito, aqueles que se foram.